Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou na tarde de terça-feira, 11 de abril, 23 processos da pauta nº 41. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo, o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados 20 pedidos de aposentadoria, um edital de processo seletivo, uma admissão de servidor, uma revisão de benefício previdenciário. A sessão pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube e mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.